Fala pessoal ligado no canal Mega Gameplay tudo bem com vocês? Sou Fernando trazendo mais um capítulo aqui de The Run 2 esse se não me engano é o quarto capítulo e teremos mais dois pela frente tá vídeos anteriores eu falei que seriam quatro capítulos mas na verdade são seis ok primeiramente pessoal a gente vai fazer o seguinte vamos aqui na mesa certo vamos aqui nessa carta aqui ó ok beleza retornando vamos agora na máquina fotográfica aqui certo vamos na parte de trás dela e vamos encaixar a lente certo vamos pegar uma manivela uma maçaneta né e vamos arrastar até essa engrenagem aqui e girar certo beleza vamos voltar aqui para a parte de trás e vamos girar a lente totalmente e o jogo vai pedir para a gente ir para aquele piano ali na verdade aquela mesa lá no fundo tá vendo ó ok certo a gente vai fazer o que aqui galera e vamos aqui ó vamos vamos arrastar a cabeça no mercado a gente vai na verdade aqui ó nesse abajur inglês aqui ó vamos apertar esse botão vamos pegar essa chave certo e vamos aqui agora a maçaneta vamos encaixar mudar a chave aqui não ainda não temos que acertar igual no primeiro jogo né vamos mudar a chave para encaixar na fechadura vamos mudar a chave para encaixar na fechadura certo vamos girar agora sim esses desenhos galera para a gente descifrar as gavetas estão aqui ó então aqui aqui ó mas vocês quiserem pular tem um outro aqui tá vendo mas vamos pular se vocês quiserem pular vão aqui ó eu vou agitar para vocês tem que ficar nessa posição nessa posição galera ó beleza beleza pegamos a lâmpada aqui vamos aproveitar que a gente já está aqui e usar a chave novamente vamos usar a chave aqui ó certo vamos observar o desenho aqui e vamos tentar imitar eu sempre faço assim ó para entender melhor né beleza aí eu sei que essa parte é para cima e essa aqui é vamos ver se deu certo não não deu porque é o seguinte é o contrário essa é para baixo e essa para cima aqui ó eu errei eu errei desculpa galera é aqui agora sim é meio confuso isso aqui eu sempre me confundo mas é burricinha ó vocês aí vão se dar bem melhor certo essa caixa vai abrir o que a gente tem que fazer é trazer essa bolinha até o final aqui ó certo vocês vão entender cara desculpa aí que estou com uma mão só e é complicado deixa eu ver se eu faço com as duas beleza pelo menos com a direita que é mais fácil certo 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 pera aí galera acho que eu comecei errado o que é mais fácil é isso mesmo é isso mesmo Vamos lá. Ah, conseguimos. Beleza, demoramos, mas chegamos lá. Beleza, vamos aproveitar de novo que estamos com a chave e já vamos abrir aqui. Certo, olha o desenho aí. Obviamente esse é para baixo. Vamos ver se a gente encaixa agora. Aí encaixou. Galera, aqui é bem simples. Temos que destravar para pegar essa estrela amarela aí no meio. Certo? Então a gente vai desligar esses para cá. Seguir o passo aí que eu estou fazendo. Certo? Aqui também, olha. Pronto, pegamos. Vamos voltar. Vamos aproveitar que a gente está com ele aqui. Aqui, esses dois botões, temos que apertar simultaneamente os dois, olha. Certo? Mas a gente vai mexer nisso agora não. Já libera aqui para a gente. A gente vai aqui, olha. Pegar essa estrela e encaixá-la aqui. Certo? Vamos pegar essa alavanca. E vamos já encaixá-la aqui, olha. Pronto. Beleza. Aqui já acabou quase tudo. Não tem mais o que fazer agora, por enquanto. Mas daqui a pouco vai ter. Vamos pegar a lâmpada e encaixar aqui. Certo? E vamos atrás aqui, olha. Apertar esse botão. Vamos arrastar esse filme e vamos usar o monóculo. Beleza. Beleza. Por enquanto não temos o que fazer aqui. Vamos voltar. Lá de novo nessa mesa aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa palavra aqui, olha. Infinito. Vamos aqui, olha. Para escrever a gente vai fazer assim, olha. Aqui com o botão da esquerda, digita. Certo? In. Fi. Mi. E com o botão da direita, a gente dá um comando. Olha o exemplo. Começamos em casa. Observando as estrelas. Tanto para se descobrir do pouco, tão pouco tempo. Faltou uma palavra ali. Então, a gente vai pegar essa palavra. Casa, estrelas e tempo. Certo? Decora aí. Casa, estrelas e tempo. Então, vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a carta referente a casa e pôr na primeira casinha. Casa. Estrela e tempo. A carta estrela é aquela que a gente acabou de pegar, né? Lá onde a gente estava agora há pouco. E vamos apertar este botão aqui. Certo? Vai aparecer uma palavra escrita para nós. Se não me engano, é noite ou viagem? Viagem. Vamos voltar a tela mais um pouquinho. E vamos lá novamente. E vamos escrever, obviamente, viagem. Então. Vi. Desculpa a lentidão, hein, galera? Vocês aí, com certeza, vão conseguir melhor, mais rápido que eu. Certo? Beleza? A máquina está escrevendo. Incontáveis navios. Guiaram-nos triunfante ao tempo. Oculto. Foi em casa. Que você se mostrou um amigo insignificante. Então a gente vai pegar a palavra navio, templo e casa. Navio, templo, casa. Vamos voltar. Vamos aqui, certo? Vamos pegar a palavra navio, templo e casa. Vamos apertar o botão amarelo. Ele vai dar mais uma palavra para a gente escrever. Paciência aí, galera. Ano eterno. Beleza. Vamos voltar. Mais um. Vamos lá novamente. Vamos lá novamente. A gente vai escrever aqui. E. Se errar uma letra, não tem como apagar. Tem que dar o comando lá no botão direito, para você poder escrever novamente. Sobre as estrelas estrangeiras, eu cortejei somente a morte. Estou salvo pela ciência. Minha musa. Galera, você vê que a máquina está digitando, mas não aparece nada. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o monóculo. Você vai ver que apareceu algumas palavras. Cima, cima, baixo, cima, baixo. Vamos fazer o que? Vamos aqui. Cima, cima. Cima, baixo, baixo. Baixo, cima. Ih, esqueci. Vamos lá de novo. Cima, cima, baixo, cima. Cima, 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 baixo, cima. Cima, cima, baixo, cima. Deixa eu decorar só quatro. Cima, cima, baixo, cima. Cima, cima, baixo. Cima, baixo. Cima, cima, baixo. Não errei. Cima, cima, baixo, cima. Cima, baixo. Cima, baixo. Não. Beleza. Vou pegar os quatro últimos. Achei que ia conseguir, mas não lembrei. Cima, cima, baixo. Cima, cima, baixo, cima. Baixo, baixo, baixo. Cima. Baixo, baixo, baixo. Baixo, baixo, baixo. Cima. Ok. Pegamos uma carta. Que é a da morte. Ok. Vamos ver lá quais as palavras que devemos usar. Sobre as estrelas. Eu protegei a morte. Estou salvo pela ciência. Ciência. Vamos lá. Estrelas, morte, ciência. Estrela, morte, ciência. Vamos lá. Estrela. Estrela, morte, ciência e ciência. Vamos apertar o botão. Se não me engano dá mais uma palavra. Não tenho certeza. É. Acho que é noite. Está vendo o sino aí? Olha lá. Ele vai cair. E a gente vai mexer nele. É a palavra nulo. A noite. Noite, noite, noite. Então a gente vai vir aqui no sino. Vamos pegar o sino. Vamos selecionar o sino e vamos girar aqui. Certo? Beleza. Pegamos essa chave. Vamos voltar aqui. Venhamos aqui e encaixar essa chave aqui. Ah não, desculpa galera. Errou meu. Temos que abrir a chave. Opa. Beleza. Vamos voltar, encaixar e girar. Vamos pegar este item. Certo? Vamos voltar a tela mais um pouquinho. Vamos nesse armário no fundo. Aqui vamos usar a chave novamente. E vamos descartar a chave. Certo? Vamos abrir aqui. E vamos pegar este disco azul. Um prato. Certo? Vamos usar este prato aqui galera. Aqui a gente vai ter que montar um desenho. Está vendo galera? Já está quase que meio montado ali. Pronto. Palavra Khan. Se lembra dela. Vamos nesse livro aqui galera. E vamos puxar ele para baixo. Beleza. Aqui vai ser um pouco complicado galera. Quer dizer, para mim né. Que eu estou com um dedo só. Mas vou tentar. A gente vai pegar esta parte aqui. Certo? Vamos escrever a palavra Khan. Mas enquanto a gente roda este item. A gente não pode largar o dedo. Por exemplo, quando a gente chegar na palavra Khan. Girando para a direita. A gente tem que voltar. Para a esquerda. Sem soltar. E quando a gente chegar na palavra H. A gente vai procurar a palavra A. Pela direita. Sabe? Vou mostrar aqui ó. Estou girando para a esquerda. Quando eu encontrar a palavra K. Ó. Encontrei a palavra K. Vou girar agora para a direita. Eu vou encontrar. Ó. O H. Agora para a esquerda. Vou procurar o A. Pronto. Agora o N. Não pode soltar, tá? Ixi. Meu celular tá. Pronto. Khan. Agora sim. Deixa eu ajeito aqui. Agora. Feito isso. Vamos girar esta managherinha aqui. E vamos abrir o Krof. 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 Certo? Pegamos a carta nulo. Vamos voltar aqui. Vortar. Mais uma. Vamos escrever. Aqui é a palavra noite. Beleza? Mesmo esquema. Certo. Certinho. O nulo. Agraciou-me com o. Tempo. Trabalho. Pelo. Como tempo. Pelo trabalho. De várias vidas. Agora a morte retorna para tomar o que lhe pertence. Então, galera. É o nulo. Tempo. Morte. Nulo. Tempo. Morte. Vamos aqui. Vamos aqui. Então é o. Nulo. Tempo. E morte. Apertamos o botão amarelo. Certo? Vamos ver se deu certo. Eita. Lascar. Não é o bicho pega. Vamos voltar, galera. Vamos voltar um minuto aqui. Vamos aqui. Eu não sei se dá para ler isso aqui. Não dá não. Mas enfim. Tá vendo essa gaveta aqui, galera? Vamos abrir ela. Vamos pegar essa parte. Um pedaço de foto rasgada. Velha. E vamos. Dá para ler o padre aqui. Eu nunca tentei. Não. Vamos lá de novo. Aqui. Vamos encaixar esse pedaço de foto aqui. Certo? Obviamente vamos usar o monóculo. Eita. O bicho morreu. O tempo. Tempo morte. Enfim. Vamos lá no tiozão aqui. Beleza. Vamos apertar esse botãozinho. O relógio abrir. E vamos. Eu acho que isso aqui no bolso dele. Não é mesmo. Deixa eu ver. Vocês leem aí, galera. Eu não... Vou ler isso não. Vamos aqui no relógio. Vamos usar o monóculo. E de alguma forma misteriosa, sai uma chave do pulso dele através da mesa. Muito louco. Vamos pegar essa chave. Vamos voltar aqui. E vamos aqui, ó. Vamos usar essa chave aqui. Vamos girar. E é isso aí. Eu acho que essa é a matéria nulo. Mas... Ele vai te levar pra uma embarcação no meio do nada. Dando fim ao capítulo 4, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Você que tá chegando aí no canal, é... Se esse vídeo de alguma forma te ajudou a passar aí pela fase aí, que tava difícil. Então, é... Curta o canal aí. Se inscreve aí. Deixa um like. Faz um comentário aí, ó. Falando que eu te ajudei. Com certeza, ó. Vale mais do que pérola seu comentário e seu... Seu agradecimento, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!